Fala galera, estou aqui na FOB e aqui estão os manuais para que vocês aprendam mais sobre o padrão das aves Acabei de adquirir aqui o manual atualizado de canários de cor, olha o meu aqui, está aqui maravilha Está aqui o meu manual Então quem vier à FOB aqui em Itatiba, não deixe de adquirir também o seu manual Para aprender mais sobre o padrão dos canários e também de exóticos, de psittacídeos Beleza pessoal? Está aí uma dica para todos vocês, um abraço!